Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez. Meu nome é Alexandre Júnior, nós fazemos parte do Ágora Espírita e para nós é um prazer receber a todas e todos vocês aqui nessa noite. Hoje, com o tema Repensando a Atualidade, ações coletivas em rede. Estamos tendo o prazer de receber nossa amiga Valéria Mâncio, do coletivo Ressignificando Vidas, nosso amigo Lindenberg Castro, que faz parte do Ágora Espírita, mas hoje vai falar especificamente do Instituto de Filosofia Espírita Ecolando Pires, que também é um instituto parceiro aqui do Ágora Espírita. Nós somos parceiros e fazemos muitas coisas juntas. o projeto Diálogo Filosófico é um dos trabalhos que nós temos feito juntos. Então, para nós, é um prazer muito grande receber a todas e todos. Um abraço para a Marta Marques, lá de Fortaleza, Ceará, nossa amiga Alessandra, que está falando para nós diretamente de Maceió, Lagoas. Sheila também, é presidente de Fortaleza. Nossa amiga Cláudia Brandão, do Ressignificando Vidas. Nossa amiga Helena, Maria Paz, Alistela, que há algum tempo não apareci por aqui. Seja bem-vinda, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Para dar início ao nosso trabalho de hoje, com o tema que eu já falei para vocês aqui, repensando a atualidade e ações coletivas em rede, eu vou pedir para a Valéria se apresentar, depois eu peço para a Lindenberg apresentar e depois nós começamos com as nossas perguntas. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, mais uma vez, no Ágora Espírita, para falar do Ressignificando Vidas, que é tão importante para nós. Eu sou Valéria Mancio, como falou nosso amigo Alexandre, eu sou psicóloga e eu faço parte do Ressignificando Vidas, que é um coletivo que tem por objetivo o trabalho de violência contra as mulheres. Nós atuamos na prevenção e no enfrentamento a esse tipo de violência. meu amigo Lindenberg Castro. Boa noite a todos e a todas. Que possamos ter mais uma live de aprendizados e partidos, aqui na página do Ágora Espírita. Pelas pessoas que deram boa noite aqui, todos já me conhecem, mas vou me apresentar. Meu nome é Lindenberg e, como o Alexandre falou, hoje eu estou aqui para conversar, para falar um pouco sobre o Instituto de Filosofia e Espírita Polano Pires, aqui de Fortaleza, do trabalho que o Instituto realiza e já realizou, porque, quando eu explicar a história do Instituto, vocês vão entender porque eu estou falando dos trabalhos que já fez e que está fazendo agora. E sou pesquisador da obra do Herculano Pires, há 15 anos, tenho estudado as obras dele com afinco, e desse estudo já surgiram diversas ações dentro do movimento espírita, que aí, ao longo da live, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre que ações foram essas do Instituto. Que gratidão, Alexandre, pelo convite. Para nós é um prazer. Esse mês de outubro é um mês de festa para nós, dos coletivos, engraçado porque é o mês de aniversário do coletivo Espírita Giraçóis, Espírito Pernambuco. É o mês de aniversário do Ágora Espírita, no final nós vamos falar da nossa programação para vocês aqui, no próximo final de semana. Então, eu queria desejar boa noite a Gerson e a mim, lá de Bagelho, Rio Grande do Sul, nosso amigo Efren, que está lá de uma pessoa, Roberto Efren, nosso irmão e amigo, Ana Lúcia Quirino, que está lá de Fortaleza, Ceará também, Cessa Lima, aqui de Jaboatão de Guarará, região metropolitana do Recife. Para nós começarmos, eu vou começar com uma palavra, que é uma pergunta, que é praticamente, vou pedir para que Valéria apresente para nós o que é o coletivo Ressignificando Vidas. O que é o coletivo? Então, Ressignificando Vidas surgiu através de um projeto da nossa amiga Cláudia Brandão, que ela é uma pessoa extremamente preocupada com as ações coletivas, e percebendo também a grande dificuldade em relação à violência contra as mulheres. A gente conversando, eu participei disso bem desde o início, e conversando, ela pensou em fazer, sair, vamos dizer assim, só de falar, para o agir e criar o Ressignificando Vidas. E foi onde começou a entrar várias pessoas, também colaboradores, e nós estamos aí iniciando esse trabalho. Então, o Ressignificando, ele vem, ele vinha, né, fazendo já várias ações, mas, como você perguntou, né, sobre a questão do, do que que seria, né, vou me ater a essa pergunta, é realmente esse projeto que visa estar desenvolvendo, conscientizando, né, sobre essas questões voltadas para a violência de gênero, e aí nós vamos trabalhar com várias nuances, né, desde as questões, por exemplo, que, do racismo, né, porque a gente sabe que tudo que atinge, né, a nossa sociedade, ele atinge de uma forma muito mais dura a mulher. Então, por exemplo, o racismo, ele é um problema muito grave, mas, quando vem o racismo contra a mulher, a gente já lida com isso duas vezes, né, nós vamos lidar com todas as formas do machismo, que é algo estruturante em nossa sociedade, né, sociedade patriarcal, e onde a gente precisa de lutar contra isso. Nós percebemos também, por exemplo, que mulheres, quando entram em relacionamentos abusivos, elas têm uma grande dificuldade para estar percebendo o que está acontecendo com elas. Muitas vezes, até mulheres empoderadas e tudo, mas, quando entram nessa questão, né, do relacionamento abusivo, tem uma dificuldade imensa de sair. Então, assim, a gente tem essa proposta de estar entrando, trabalhando essas consciências. Com a pandemia, por exemplo, a gente não pôde mais desenvolver algumas ações presenciais, né, nós temos desenvolvido mais atividades online, mas o nosso intuito é estar atuando diretamente nisso. Nós chegamos aí para as ruas, fazer pesquisas, inclusive, junto a mulheres, né, sobre as mulheres que sofreram violência. Nós estamos já, por exemplo, agora esse mês também, fomos convidadas para participar com o tema Seriam Meus Cabelos Enrolados? Não, Meus Cabelos Enrolados Enrolados, me fazem refletir uma abordagem sobre o racismo e a ditadura da estética para mulheres negras, a questão do racismo estrutural. Então, nós vamos desenvolver esse trabalho, por exemplo, numa escola, também numa reunião virtual, né, junto com os alunos e alunas que sofrem diretamente essas questões. E também nós trabalhamos todas as questões do sexismo voltadas, sempre buscando essa conscientização para estar tentando aí, de alguma forma, lançar um pouco de luz nessa grave situação da violência contra a mulher. Entramos nas relações também, por exemplo, abuso sexual, abuso sexual infantil, de uma certa forma, todas as formas de violência mesmo voltadas contra a mulher, a gente busca atuar. Nós dividimos o coletivo, né, em vários eixos aí, então nós temos a parte da psicologia, onde eu coordeno, nós temos as partes das priques, né, que também são as ações voltadas, né, para as terapias alternativas, em relação à cultura e outras mais, que é Roselane, que é a coordenadora, nós temos o Eixo da Educação, onde Mércia está também à frente, na coordenação, e agora a gente também na parte jurídica, onde que é a Roberta, que coordena, e nós estamos agora também iniciando um trabalho com arte, junto com o IDEO. Pode passar aí, Alessandro. Ok, vou passar. Ok, vou passar para a Lindeberg, e lembrando que, assim, hoje a gente vai ficar nesse bate-bola aqui, né, e o Ágora, né, eu também vou falar do que é o Ágora, aproveitar esse espaço, porque tem muita gente que me perguntam, né, para que a gente possa fazer essa parceria aqui entre nós três. Queria desejar feliz aniversário ao meu irmão e amigo Rogério Vieira Lessa, que está aqui conosco, e hoje é aniversário dele. Essa figura impoluta, cheia do coração, irmão, amo você, seja sempre bem-vindo ao Ágora Espírita, você é nosso, é integrante do Ágora Espírita. Então, cheiro para a minha amiga Rogério, né, e eu vou passar a palavra agora para Lindenberg falar do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, e depois eu coloco o que é o Ágora Espírita, ok? Lindenberg. Bom, o Instituto Herculano, que hoje se chama Herculano Pires, ele foi criado, é uma instituição espírita, né, ele foi criado em 2010, foi fundado em 2010, por mim, por mais algumas pessoas idealistas dentro do movimento espírita aqui em Fortaleza, e inicialmente ele se chamou Instituto de Filosofia Espírita do Ceará. O objetivo da criação do instituto era apresentar os diversos autores que trabalham com a filosofia espírita, Herculano Pires, Ney Lobo, Leão Denis, né, e fazer parcerias com as instituições espíritas em geral, de modo a fomentar os estudos das obras desses autores, né, notadamente autores muito desconhecidos do movimento espírita mais amplo, né, que se acostumou a uma literatura mais específica, notadamente a literatura psicografada, né, do século XX, e que foi deixando meio de lado outras obras importantes de grandes pensadores, tanto no campo da filosofia, como em outros campos também, que fazem-se esse intercâmbio com a doutrina espírita. O Instituto funcionou ininterruptamente por quatro anos, e aí, depois a gente teve uma pausa longa, né, que durou até agora 2020, então a gente retomou o trabalho de 2020, mas nesses quatro anos eles foram muito produtivos. A gente ministrou um curso em parceria com a Universidade Estadual daqui do Ceará, com certificação como curso de extensão. A minha monografia na época da graduação em filosofia, eu aproveitei também toda essa inspiração, né, e ela foi sobre o espiritismo, eu trabalhei a epistemologia espírita, a partir de Deus, Espírito e matéria, fizemos seminários temáticos com a pedagogia espírita, relação entre tecnologia e o espírito, então foi um período bem produtivo e bem interessante. Nessa mesma época, também gostaria de registrar, surgiu o Instituto de Pedagogia Espírita do Ceará, que funcionou também durante um tempo, e nós fizemos diversas parcerias com eles, também pessoas muito idealistas aqui dentro do movimento espírita aqui do Ceará. Foi através deles, né, que nós intensificamos a pesquisa sobre a pedagogia espírita. Nesse mesmo período, houve um congresso nordestino de pedagogia espírita, em que nós atuamos e participamos de maneira direta, também aqui em Fortaleza, né, e mantínhamos também, além disso, estudos semanais. Um estudo da obra do Herculano Pires e um outro estudo da obra do Ney Lobo, Filosofia Social e Espírita. Eu gosto de destacar que há dez anos, né, quando tudo isso estava sendo fomentado aqui por nós, nós não utilizávamos o termo progressista, mas todos os assuntos que a gente abordava eram progressistas, até porque o Herculano Pires é progressista e ele sempre foi o nosso principal autor de pesquisa, junto com outros como o Leão Deni e o Ney Lobo também, né. Então, essa obra, por exemplo, do Ney Lobo, que eu citei, Filosofia Social e Espírita, ela traça relações entre socialismo e espiritismo, entre marxismo e espiritismo, tudo isso a gente estudava nos estudos semanais do Instituto, né. Essa pausa, assim, as pessoas responsáveis pelas atividades, que não eram muitas, não eram muitas pessoas, foram assumindo outras responsabilidades por outras instituições espíritas e foram e seguiram o seu caminho, né. Agora, em 2020, quando a gente retomou o trabalho, a gente resolveu mudar o nome do Instituto, de Instituto de Filosofia Espírita do Ceará para Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, fazendo uma homenagem ao nosso querido patrono, né, o nosso, um dos maiores filósofos espíritas que nós já tivemos em todos os tempos, que é o Herculano Pires. E, desde então, a gente está estudando uma obra dele específica, que é Educação para a Morte, que esse estudo ocorre todas as terças-feiras, a partir das 18h30. Tem algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando, que participam do estudo, o próprio Alexandre, Alexandre também, participa do estudo junto conosco, né. E comecei esse ano, junto com o Alexandre, a fazer a pós-graduação em Pedagogia Espírita, mas é um conteúdo muito, muito tranquilo, assim, porque já há muito tempo, né, a gente estuda Pedagogia Espírita já desde 2010, quando o Instituto foi criado. Então, é isso, esse é o resumo geral, assim, do objetivo da criação do Instituto, né, por que ele foi criado, as produções dessa primeira parte, e agora, também, já falando um pouco sobre 2020, do que a gente está fazendo. E, aos domingos, a gente tem o projeto em parceria com o Ágora, que é o projeto Diálogos Filosóficos, em que a gente tem debatido sobre diversos autores e obras que não são, assim, tão conhecidos, né, dentro do movimento espírita em sua maior parte. Então, é isso. Pronto, o Ágora Espírita. O Ágora Espírita é um coletivo, surgiu em 23 de outubro de 2017, né, de uma inquietação, né, o Ágora surge de uma inquietação com o momento sócio-político que nós vivíamos, foi ali, pós o golpe jurídico mediático, parlamentar, né, da presidenta Dilma, e depois, com o crescimento do bolsonarismo muito grande, e nós vimos a discussão de extrema-direita ser repercutida dentro do movimento espírita sem nenhum constrangimento. E quando nós íamos falar das questões sociais, aí não podia, porque era política. E isso nos inquietava, nos inquietou bastante e durante muito tempo. E surge daí, surge daí o Ágora Espírita. A princípio, eu procurei algumas pessoas que eu conhecia, que tinha um pensamento parecido conosco, o nosso, que foi Cessa Lima, Manuel Gomes, Zemida Cavalcante, Roberto Efraim, Gustavo Felizola, Aldo Aulis, para lembrar de alguns e não estar esquecendo mais ninguém. Mas assim, os que me lembram agora de cabeça. E nós nos juntamos numa proposta de oferecer ao movimento espírita, esse era o nosso objetivo, oferecer ao movimento espírita uma forma diferente do que estava posto de enxergar o espiritismo e de trazer nuances e discussões acerca das questões sociais à luz do espiritismo. No princípio, nós tivemos várias dificuldades no sentido de criar uma certa sustentabilidade ou uma certa dimensão real daquilo que o Ágora era, até nós chegarmos à seguinte conclusão, fizemos um manifesto, esse manifesto está escrito no nosso site, o endereço eu já coloquei aqui, depois eu coloco novamente, está o endereço dos três, do Instituto do Ágora e do Recimificando Vidas, e está lá o nosso manifesto, e aí nós chegamos à conclusão, depois de muito tempo discutindo, que nós somos um grupo de espíritas que discutem política social e não um grupo de políticos que discutem espiritismo. Isso foi uma conclusão que com o passar do tempo nós chegamos. Nesses três anos, nós fizemos o nosso primeiro trabalho foi um trabalho que nós fizemos até interseccional, inclusive, nesse trabalho, que a gente aborda gênero, raça, religião, e foi perspectivas espíritas sobre sobre racismo, religião, gênero e sexualidade. Nós fizemos um, a repercussão foi tão positiva que o pessoal pediu para a gente dividir em dois, aí nós dividimos em dois, e fizemos separados, gênero e sexualidade, religião e racismos e religião. A coisa funcionou, nós fomos para o sertão de Pernambuco com esse evento, com o mesmo evento, fizemos lá em quatro cidades de Pernambuco, em uma cidade da Paraíba, foi Sertânia, Flores, Tuparetama, Custódia e Monteiro, na Paraíba. No sábado à noite, nós fizemos uma palestra, cada expositor do Ágora com o mesmo tema, que foi o espiritismo e os conflitos sociais, e no domingo nós fizemos de novo esse trabalho com esses quatro temas interseccionais e temas transversais. Tínhamos um congresso marcado com Dori Conto, Luiz Signatis e Maris Moraes, aqui em maio, 16, 17 de maio, como falha a memória, mas por conta da pandemia, nós precisamos cancelar, ele está em suspenso, não está cancelado, a gente está só esperando voltar, descobrirmos qual é a realidade que esse novo normal não me agrada e esse termo muito menos, porque a gente vive um novo normal que é muito duro de compreender, inclusive. Pronto, o Ágora nasce dessa inquietação e aí nós começamos há um ano, mais ou menos, não, agosto, acho que fez um ano, nós começamos a conhecer outros coletivos que surgiram a partir dessas mesmas demandas e aí você vai encontrar a diferença de meses de surgimento de um para o outro e aí a gente encontrou o Instituto Espíritas à Esquerda, o Coletivo de Giraçóis, o Sejus, o Abre Paz, o Instituto de Filosofia, agora o Rescindificando Vidas e aí o Ágora tem essa ideia de dentro do possível poder trabalhar de forma coletiva ou estar dando suporte um ao outro porque a gente não acredita que se não for dessa forma a coisa não funciona. Em linhas gerais, assim, rapidamente, é mais ou menos exatamente, Sheila, um dos objetivos nossos era justamente mostrar que o homem é um ser político, não é? Aristotelicamente falando, mas que há uma diferença entre a politicagem, a política pública, a política social e que esse homem ser político ele não pode ficar apartado das relações de política. Então, para dar continuidade, eu vou pedir, agora vou começar por Lindenberg, para que ele diga para a gente como o Instituto de Filosofia Espírita, Herculano Pires, está enxergando esse cenário sociopolítico atual e como ele vem trabalhando dentro desse cenário. bom, eu penso que não é por acaso que nós retomamos o nosso trabalho agora em 2020, com todo esse contexto pandêmico e com o afunilamento de processos de extrema contradição social e política que a gente está vivenciando atualmente. desse ponto de vista divulgar a obra do Herculano se torna ainda mais necessário porque o Herculano é um autor progressista por excelência. Ele tem uma obra gigantesca com mais de 80 obras publicadas dentro da sua jornada na última encarnação, um fiel defensor da obra de Kardec e da metodologia que fundou o Espiritismo. então o Herculano defendia muito a epistemologia espírita como ela foi pensada por Kardec. Não é que ele achasse que o Espiritismo já estivesse pronto como doutrina, mas que para a gente poder avançar no conhecimento espírita a gente deveria primeiro se debruçar na obra de Kardec e a partir dela desenvolver os nossos estudos. O Herculano foi um cara que teve um acesso grande a diversas camadas do movimento espírita. Então ele tinha acesso às federações, ele tinha acesso a pessoas famosas como Chico Xavier e etc. Mas ele mantinha o trabalho dele de pesquisa de uma pesquisa filosófica para ajudar a desenvolver o Espiritismo enquanto filosofia. Então, quando a gente também trabalha hoje uma obra como Educação para a Morte, a gente está trabalhando não só uma das melhores obras do Herculano, a gente está trabalhando conteúdos que ele trabalhou em pedagogia espírita, mas a gente também está trabalhando conteúdos do que a gente poderia chamar de que ele inaugurou uma taratologia espiritual. Então ele alarga o conceito da perspectiva de morte dessa relação entre o Espírito e a matéria, mas sempre em diálogo com a doutrina espírita. Nesse tempo que nós retomamos o trabalho, além desse estudo semanal, a gente fez várias palestras sobre as obras do Herculano. A Marta dizendo que Herculano é o cara, exatamente. E uma das obras dele mais polêmicas, entre aspas, é a obra O Reino, de 1946, que essa publicação que existe hoje do Reino não é a mesma dessa edição de 1946, que foi uma tese, um conjunto de teses que o Herculano apresentou em um congresso no interior de São Paulo. O Herculano, ele trabalha temáticas sociais diversas na obra dele, essas temáticas vão desde a homossexualidade até a questão da relação entre espiritismo e socialismo, espiritismo e capitalismo, por exemplo. Então ele tinha uma compreensão muito ampla do que era o trabalho que o espiritismo deveria cumprir uma vez que ele estava agora materializado no mundo. Infelizmente, mesmo pessoas que pesquisaram durante muitos anos e são muito conhecidas dentro do movimento espírita, ignoram essa pesquisa do Herculano e praticamente reduzem a produção dele a obras como pedagogia espírita, que tem a sua importância, mas elas não representam na íntegra o pensamento do Herculano enquanto filósofo. Herculano é um pensador complexo, ele não se resume a duas, três obras. Então, essa produção dele com mais de 80 obras nos dá um indicativo da complexidade do pensamento dele. Então, nesse tempo, nesse tempo que a gente tem retomado o trabalho do Instituto, a gente tem fortalecido muito essa relação do Herculano com as temáticas de hoje, que não são assim tão diferentes das temáticas que ele apresentou nas obras dele, até porque ele é um pensador do século XX, enquanto está bem pertinho aqui de nós. Então, as temáticas da riqueza, da pobreza, as temáticas da exploração, as temáticas da necessidade de pensarmos em um sistema econômico diferente do capitalismo que fetichiza o ser humano, a necessidade de pensarmos numa educação mais humanitária, mais acolhedora, que valoriza a diversidade, a necessidade de reconhecermos que somos espíritos num sentido mais amplo e não nos apegarmos a um conjunto de questões que a gente se apega aqui e que acaba dificultando o nosso progresso. Tudo isso, Herculano fala, isso aqui de forma bem resumida, porque ele fala bem mais coisas, que são temáticas importantes e atuais, principalmente agora para esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, com toda essa turbulência de questões políticas e sociais. Então, Herculano, mais do que nunca, ele é um autor atual para que a gente possa pensar uma visão espírita para os problemas sociais. Inclusive, essa obra, O Reino, de 1946, o subtítulo da obra é exatamente esse, uma visão espírita para um projeto social espírita. Isso é muito importante a gente pensar ainda hoje, que é o que os coletivos que surgiram mais recentemente e estão tentando executar. O Herculano já pensava nisso já desde 1946. Então, de maneira geral, é isso. A gente tem procurado atuar sempre relacionando a obra de Herculano com as questões atuais e, ao mesmo tempo, apresentando o leque de assuntos que o Herculano trabalha, que não é só sobre educação, como, às vezes, alguns autores mais famosos dão a entender. Alessandra, Lindenberg, aproveitando a sua fala sobre a obra O Reino não ser mais a mesma do original, acho importante que os coletivos possam indicar para nós as traduções de Kardec que devemos estudar. Quais editoras, quais traduções, hoje mesmo li que as obras da Febre, a partir de 2012, foram adulteradas. Pois é, Alessandra, eu também vi essa notícia hoje. Eu até tinha marcado de falar aqui, mas eu tinha desistido, porque eu ainda estava conferindo as fontes para poder averiguar um pouco mais essa informação. Mas a respeito das traduções, aproveitando que eu estou falando de Herculano, as melhores traduções, ou uma das melhores, é a tradução do Herculano. O Herculano traduziu todas as obras de Kardec, todas as principais obras de Kardec, traduziu... Eu não lembro agora se ele traduziu ou se ele fez comentários na obra já traduzida da Revista Espírita, mas ele foi um dos maiores divulgadores da Revista Espírita aqui no Brasil, que a Revista Espírita só começou a ser popularizada na década de 70 aqui no Brasil. Então, as obras dele são muito boas. As traduções da Edicel também são excelentes para a pesquisa. Então, se eu lembrar aqui de mais alguma ao longo da live, eu comento. Mas as da LAC, com Herculano Pires, e as da Edicel, com outros tradutores, principalmente os mais antigos, também são bem confiáveis. E, para finalizar essa parte, essa questão da tradução, o Herculano, às vezes, a gente acaba sofrendo um certo preconceito dentro do movimento espírita em relação a estudar a obra de Herculano. Eu lembro que uma vez a gente tinha como sede uma sede compartilhada com uma casa espírita e a casa espírita implicou conosco porque a gente estava usando as traduções do Herculano das obras de Kardec e proibiu as traduções do Herculano de serem utilizadas na casa espírita. E a gente, não, tudo bem, então a gente vai usar outro espaço. Porque se a gente não tiver autonomia para usar as traduções que a gente acha que são confiáveis, então não faz o menor sentido. E aí a gente continuou com o nosso estudo em outro local. É isso, Alexandre. Ok. Minha amiga Valéria, liga lá, como é que o coletivo é significando o Vida, está enxergando e trabalhando esse cenário político atual? Pois é. Momento sui gêneris, não é não? Acho que veio pegar de surpresa todo mundo, desde o golpe de 2016, onde a presidenta Dilma realmente foi altamente, sofreu todos os tipos de preconceito, fora as grandes violências que ela já vinha sofrendo em período, inclusive, da ditadura. Foi ridicularizada, inclusive, numa coisa tão cruel como essa. E a gente vê que isso houve um recrudescimento de um conservadorismo no Brasil. Eu digo que a gente sabe que isso é um movimento que parece que vem acontecendo em vários países do mundo. Nós observamos que, nesse sentido, a violência contra a mulher, todos os tipos de violência, porém, como a gente trabalha com esse foco e a gente sabe que sempre contra a mulher é uma questão bem mais séria, as mulheres passaram a sofrer uma grande forma de violência, uma vez que foi autorizado, entre aspas, da forma como se utiliza na nossa vida atual essa política. Então, é um momento muito difícil. A gente sabe que, com a pandemia, por exemplo, as mulheres estão voltadas, estão dentro de casa muitas vezes junto com aqueles agressores. Então, está sendo um momento muito difícil. A gente sabe que a violência contra a mulher teve um aumento muito grande nesse período e o que a gente está buscando fazer é a forma mesmo, se reinventando, é a forma que o momento também está propiciando muito, que são as atividades virtuais. Então, a gente tem buscado também fazer várias lives com os vários, diversos temas voltados para essa questão da mulher, buscando também mostrar formas onde ela pode estar buscando auxílio, ajuda, embora a gente saiba que a questão da violência contra a mulher é muito sutil, porque, como eu já havia falado antes, vem de uma questão muito subjetiva, que é integrada nas mentes mesmo, já desde a infância, quando a gente percebe, por exemplo, a forma como são tratados os meninos e as meninas. Então, já dentro do ponto de vista feminino, já é colocado ali o seu papel na sociedade, que é o papel de cuidar de casa, cuidar de filhos, e de ser aquela super mulher, que também é uma grande outra questão, aquela ditadura do corpo, onde nós somos todo o tempo também pressionadas a sermos aquelas mulheres sempre belas, maravilhosas, e dentro de um padrão impossível também, que é uma outra forma de violência, a gente sabe que as questões subjetivas nesse período também, elas estão sendo altamente provadas, até por conta também dessa pressão toda que a gente está vivendo, as mulheres, elas ficam dentro de casa já sofrendo outras pressões também com a questão dos filhos, porque a gente sabe que, embora os filhos são uma coletividade, fazem parte de uma família, é dado à mulher essa missão, então, sempre há um peso muito grande, e, em consequência disso, as questões emocionais, elas estão acontecendo de uma forma mais intensificada, então, o índice de ansiedade, depressão, está voltando muito contra as mulheres. Inclusive, só fazendo uma correção, Alexandre, eu tinha falado que era Roselane que fazia a parte das PRICs, que são as práticas integrativas complementares do ressignificando, mas não é, a Thaisa está só para deixar, fazer, e Roselane, ela fica com a parte da saúde. Então, a gente busca, está voltando para todas essas áreas, a parte da mulher voltada para a saúde, as partes da psicologia, o direito também, onde as questões jurídicas, elas são extremamente necessárias para que a mulher tenha condições de estar saindo dessa realidade, desse momento, a educação, onde a gente busca a arte, que também vai fazer formas de ressignificar a vida. Então, assim, o que a gente vem tentando fazer é essa forma de ressignificar mesmo. A gente tem uma proposta de várias parcerias com outras instituições com o objetivo de desenvolver projetos voltados para essas mulheres, e isso, nesse período, a gente vem estar tentando se organizar mais com essas parcerias também, e temos tentado, de alguma forma, dar esse suporte, esse apoio, nesse momento tão difícil. Agora, nós sabemos que a gente tem uma luta grande aí, pela frente, que a gente já vem travando por toda essa situação política mesmo, que é bem grave no nosso país, aliás, hoje a gente fica muito feliz de saber a vitória da Bolívia lá, onde a gente vê a esquerda conseguindo mostrar também a sua força, e a gente espera que aqui os meios progressistas também, a esquerda progressista consiga estar trazendo isso de volta, e essas conscientizações todas aí são coisas que a gente vem buscando trabalhar nesse período de pandemia, entendeu? São as formas que a gente está buscando. Como o Resignificando, ele também é um coletivo bem recente, sabe? A gente tem intensificado as questões nossas do regimento, do nosso estatuto, também, para buscar essas atuações a partir de agora, assim, se Deus quiser, que passe esse período de pandemia, que a gente possa estar buscando outras ações presenciais. É isso. Ok. Vamos lá. Eu acho que, embora o Ágora, ele, desde que nós começamos, a gente que dividiu e construiu as nossas formas de trabalhar em eixos de pesquisa, esses eixos de pesquisa, eles abastecem o site, hoje eles têm uma live por mês, dá um pouco mais de um mês, mês na semana, eles também produzem um estudo interno que a gente tem, um estudo interno, ainda, obviamente, que pelo tempo que a gente tem, é algo que está se construindo, não é perfeito, mas funciona. Então, a gente tem o eixo espiritismo, de vez em quando, Efren coloca aí, vamos ver se eu acho, que ele é muito grande o quadro, aí eu não coloco porque fica na frente do resto, mas está aqui. Espiritismo, família, gênero e sexualidades, espiritismo, políticas e promoção social, espiritismo, globalização, consumismo, meio ambiente, sustentabilidade, espiritismo, racismo, intolerância religiosa, e espiritismo, saúde mental e direitos humanos. bem, esses eixos de pesquisa, eles têm norteado a construção das nossas discussões com relação ao espiritismo. O que pese a importância disso, eu tenho percebido, com relação a entender o fenômeno político-social que acontece no nosso país nos dias de hoje, é a questão de nós trazermos outras interpretações ou outras construções científicas para serem construídas a partir daquilo que o espiritismo trabalha. Então, ou seja, hoje a gente discute interseccionalidade, a cotidiane, a gente discute gênero, a gente discute identidade, a gente discute cultura, a gente discute um monte de coisa. E esses eixos de pesquisa, embora eles sejam incipientes e o nosso trabalho é um trabalho de começo, nós já temos algumas produções e algo que já nos contempla lá escrito no nosso site, tem alguns artigos já escritos que são fruto, são artigos que são fruto desses eixos de pesquisa. O objetivo desses eixos de pesquisa era, e são, criar uma dinâmica proximal entre o espiritismo e as ciências, a sociologia, a antropologia, a filosofia, a psicologia, a pedagogia, e dar uma possibilidade de construirmos interpretações que nasçam do espiritismo, mas que bebam de outras fontes, para que nós possamos construir um espiritismo que adeque a sua linguagem à linguagem atual e que possa entender e explicar os fenômenos sociais que estão acontecendo. Então, hoje, uma das coisas que a gente tem como objetivo, embora não sejam coisas fáceis e não é fácil, a gente falar de raça, a gente falar de gênero, a gente falar de direitos humanos, nós falarmos de saúde mental, quer dizer, racismos, intolerância religiosa, falar de feminismos, e está tão em vogue e tão necessário ser falado pelas interpretações que estão sendo dadas. Então, a gente percebe, hoje, eu falando aqui com vocês, eu percebo que o objetivo da gente, ele já não nasceu muito, muito, acho que ele já nasceu audacioso, que era essa ideia de trazer realmente a perspectiva e a possibilidade de discutir os fenômenos sociais à luz do espiritismo sem que nós deixássemos de beber nas fontes do que tem acontecido com a sociedade e também sem deixar de beber nas fontes da ciência. Então, nós aproximamos essa discussão com Judith Butler, com Michel Foucault, com a Cotirene, com outros autores e autoras que têm perspectivas diferentes da perspectiva espiritualista, porque nascem de outras perspectivas filosóficas, mas que naquele conteúdo tem coisas que podem nos ajudar a explicar os fenômenos sociais. Nós aqui, graças a Deus, não somos anticientificistas, então nós acreditamos nos números, então nós sabemos o que acontece no nosso país, então nós não somos negacionistas, então a gente sabe, por exemplo, o que a mulher sofre no seu dia a dia, onde as pessoas tentam, por exemplo, relativizar um crime de estupro. Então, o que a gente está vivendo hoje na sociedade é tão louco de ser compreendido, onde o cara quer relativizar um crime e o cara usa Deus, usa Jesus e usa um monte de coisa para relativizar crimes, principalmente crimes contra a mulher. Então, essa necessidade de discutir isso nos veio por essa inquietação, de muitas vezes a gente achar que esse entendimento religioso do espiritismo fazia com que uma parte desse movimento fizesse ou entendesse que os ambientes espíritas eram sacrosantos, ou seja, eram ambientes que estavam imunes ao racismo, ao sexismo, ao machismo, à intolerância religiosa e a todos esses temas interseccionais que a gente trabalha dentro do do ágora. Então, vendo esse momento atual, é muito necessário e muito importante que o ágora traga, que alguém traga. Eu falo do ágora porque é o que nós, é o que a gente representa. Que nós possamos trazer à tona essas discussões, sabe? Que possamos discutir com as pessoas esses fenômenos sociais e trazer para elas uma linguagem espírita dessas discussões. E daí surge todo esse contêndio discursivo, que hoje a gente vive aqui através das lives que a gente produz, através dessa parceria que a gente firmou aí com o Instituto de Filosofia Espírita e Herculano Pires, que tem sido muito proveitosa. Nós trouxemos pessoas importantíssimas para essa discussão. isso é bem importante. A gente trouxe Luiz Garcia, Luiz Signati, Sinuê Miguel, Célia Ribas, e tem mais coisas aí que a gente está planejando junto com o Nindenberg e o Instituto de Filosofia Espírita e Herculano Pires com a proposta de discutir o que está acontecendo no momento. Então, isso seria mais ou menos o que a gente está fazendo. Eu vou colocar aqui uma fala de Cláudia e depois, quando for a vez de Valéria falar, Valéria vai trazer, não é? Para nós. Missão Espírita, mas o Instituto não é. Ok. Aí depois Valéria fala sobre isso. Certo? Eu vou fazer a próxima pergunta e dessa vez eu começo por... Quem terminou foi o turno, foi o Nindenberg. Eu começo por Nindenberg. Quais as perspectivas de futuro do Instituto? O que é que você pensa para futuro? O que é que vocês pensam para futuro? Então, até iniciei, né, uma fala... Me desculpa, é a minha vez ou não é? Eu fiz confusão. Sou eu mesma ou é o Nindenberg? É a vez de Nindenberg. Daqui a pouco tu fala, tá? Desculpa, desculpa aí, Nindenberg. Estou atropelando aí. Tranquilo, sem problema, tranquilo. Bom, tem uma questão que eu queria divulgar aqui em primeira mão para quem está acompanhando essa live, né, em relação às perspectivas de futuro. Essa ação, ela já faz parte do presente, mas o resultado dela só será divulgado, né, daqui a algum tempo quando finalizarmos. Nós estamos construindo, isso aqui em primeira mão total, nem o Alexandre sabe, um dicionário de conceitos das obras do Herculano Pires para que a gente possa depois divulgar, publicar em forma de livro ou publicar no nosso site, enfim. Tem vários pensadores complexos, né, da história da humanidade que outros pesquisadores posteriores a eles produziram dicionários de seus conceitos para que a leitura ficasse mais fluida, né, tivéssemos um entendimento melhor das obras daquele pensador. E como Herculano Pires é um pensador extremamente complexo, volta a dizer, a proposta do Herculano, os temas que ele aborda, não se resume apenas à pedagogia espírita, como ele é mais conhecido, né, exigem da gente uma pesquisa mais aprofundada. Cada capítulo que a gente está estudando na terça-feira, né, da obra Educação para a Morte, a gente sempre comenta a capacidade que o Herculano tem de, em sete, oito páginas ali do capítulo, ele faz um conjunto de relações tão amplas, né, que a gente precisa realmente se debruçar na obra dele para conseguir entender e avançar, né. Então, a gente está na produção desse dicionário de conceitos das obras do Herculano Pires. Quem sabe em 2021 a gente já consiga publicar, seria fantástico já, em 2021, a gente já conseguisse se tornar público. Uma questão que é muito prática, né, que a gente também vai pensar, está pensando já para logo que a gente tiver a pandemia já cedendo, né, que a pandemia não acabou, é bom dizer isso, né, bom relembrar isso ao vivo para quem está nos acompanhando, é nos estabelecer em uma nova sede física, né, para que a gente possa também estabelecer as parcerias. Mas, nós não temos a intenção de nos constituirmos como um centro espírita tradicional. A gente já debateu isso aqui em outras lives do Ágora, inclusive das possibilidades que uma instituição espírita pode ter e que, às vezes, acaba não aproveitando, né. Então, os estudos, por exemplo, que nós queremos fazer no futuro, dizem respeito a pesquisar qualquer autor da filosofia que colabore com a filosofia espírita, que é exatamente isso que Herculano faz. O Herculano trabalha pensadores, inclusive ateus, nas obras dele, estabelecendo pontes conceituais entre o Espiritismo e esses pensadores. Então, o Espiritismo não é um conhecimento, não é uma ilha. Ele está inserido, como o próprio Herculano diz, dentro da construção histórica do conhecimento humano. Então, não dá para a gente avaliá-lo a partir dele mesmo. Não que ele não possa contribuir, ele tem muito a contribuir sozinho, mas ele fazendo esse trabalho de rede de conhecimento é muito mais proveitoso. Até porque o próprio Kardec diz que o Espiritismo não é uma doutrina acabada, pronta, perfeita, ela está ainda em processo de desenvolvimento, mas para isso precisa da atuação nossa dos encarnados. Então, a gente não quer ser uma instituição espírita tradicional, e não quer ter a programação tradicional, quando a gente voltar para a nossa, tiver a nossa sede física, porque a gente quer estudar Paulo Freire, a gente quer estudar as relações entre Sartre e Simone de Beauvoir e Herculano Pires, o que é que pode estabelecer a relação entre Nietzsche, Herculano Pires e Kardec, Kant, e assim sucessivamente. É assim que a gente consegue ver a amplitude da construção filosófica do conhecimento. e retomar assim que possível um projeto que nos é muito caro, que é o projeto da escuta terapêutica e espírita. Esse projeto eu desenvolvi, eu sou psicanalista, eu desenvolvi em parceria com uma casa espírita, isso antes da pandemia, e com a pandemia a gente não teve mais como fazer o atendimento presencial, a gente ainda manteve o atendimento online durante um tempo, mas não conseguimos manter funcionando durante todo esse processo aqui da pandemia. Então, esse projeto, aí alguém pode se perguntar, mas o que é que tem a ver psicanálise com as obras do Instituto que traz o nome do Herculano? Para quem não sabe, o Herculano Pires é um filósofo do século XX que faz diversas pontes do espiritismo com a psicanálise. Então, quem quiser, por exemplo, se aprofundar sobre isso, pode ler a obra dele Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. Ele propõe até a criação de uma psiquiatria espírita nessa obra. Então, ele faz essas pontes, afinal de contas, a filosofia está muito próxima das questões psicanalíticas existenciais que nós vivenciamos e também sociais. Então, está tudo interligado. O Herculano tinha essa compreensão de ponte conceitual muito... Eu queria muito ter essa habilidade que ele teve e tem, continua tendo como espírito, de estabelecer essas pontes, às vezes, com doutrinas e pensadores aparentemente improváveis de a gente estabelecer uma relação. Então, é isso. De maneira geral, essas são as nossas perspectivas agora para o encerramento de 2020, terminando o projeto Diálogos Filosóficos, em parceria com a Ágora. A gente está com uma programação fantástica para o mês de novembro, finalizando no início de dezembro, no dia 13, fazendo um grande resumo do que foi o ano. E essas outras questões também aqui que eu já coloquei. vamos agora passar a palavra para a Valéria para que ela possa falar quais as perspectivas futuras do Ressignificando Vidas. E eu vou resgatar aqui, Valéria, para que tu responda, já que é teu momento, uma fala que é bem importante de Cláudia. Eu vou botar aqui porque aí você lê. Ok? Pronto, fica à vontade. Cláudia está só lembrando para a gente que, assim, no caso, o Ressignificando, ele, enquanto instituição, ele é laico, então nós temos aí pessoas das mais diversas religiões, inclusive espíritas, no caso eu, por exemplo, sou espírita, a própria Cláudia é espírita, e nós temos outras pessoas também, mas nós temos pessoas da área evangélica, umbandista, e etc., porque a gente busca convergir as pessoas para esse momento aí de luta conjunta, coletiva mesmo, e o foco, como eu já tinha falado, é realmente a questão da mulher. E, assim, nós temos, sim, muitos projetos para o futuro. A gente tem a intenção de estar dando um suporte à mulher de uma forma mais ampla, inclusive podendo buscar projetos para esses atendimentos também psicológicos, para demais pessoas, que possamos dar orientações na área jurídica, tentar, inclusive, fazer as articulações também com as instituições, por isso a gente vem buscando parcerias, que a gente sabe, como eu falei anteriormente, muitas pessoas, apesar de ser um assunto hoje em dia muito falado, mas, às vezes, na hora da violência, na hora da dificuldade, a pessoa não sabe onde buscar. E muitas pessoas, a gente, eu trabalho, por exemplo, também no Estado, em outra área, a gente observa que, principalmente, pessoas, às vezes, das comunidades dos meios mais vulneráveis, elas, às vezes, não têm o conhecimento dos direitos que têm. é algo extremamente delicado e muito maior do que a gente possa imaginar. E aí eu digo dos meios mais vulneráveis, mas não é só dos meios mais vulneráveis, não. Nós temos, às vezes, pessoas até que atuam na sociedade, profissionais liberais, pessoas cultas, mas que também não têm conhecimento de vários trabalhos que estão desenvolvidos e várias políticas públicas que são desenvolvidas para mulheres e que podem ser acessadas. Porque as políticas, elas não têm, de um modo geral, ela é para todos e todas. E, nessas horas, a gente busca, a nossa intenção é estar fazendo esse resgate desse conhecimento para esse público e podendo direcionar e apoiar um pouco mais essas mulheres. Nós temos, né, a intenção também em termos de pesquisas, a gente dá continuidade a algumas pesquisas que a gente já tinha iniciado em relação à violência contra a mulher e dá sequência também na parte de educação, de palestras, e-mails, por exemplo, igual como coloquei aqui nessa escola, né? Só vou confirmar aqui o nome, mas é a escola Egeu, não, Ageu Magalhães, né, que a gente já desenvolvemos outras políticas lá, falando, né, dessas políticas em relação a essas turmas e a gente pretende ampliar um pouco mais esse trabalho também para que chegue já desde o início, até porque a violência contra a mulher, ela vem iniciando muito cedo. Eu atuo bastante nas comunidades e vejo, por exemplo, que muitas, muitas meninas mesmo, adolescentes, iniciam seus relacionamentos relacionamentos e já com relacionamentos abusivos. Isso é algo, assim, extremamente grave. Nós temos também a questão, por exemplo, agora, dia 28, nós vamos ter uma formação, inclusive, uma formação até para todos nós, aí, que também participamos do ressignificando, acerca das masculinidades, que a gente sabe o tanto que a masculinidade tóxica, ela não prejudica só a mulher, eu acho que ela prejudica toda a sociedade, ela prejudica o homem, que o homem tem que ter sempre aquela coisa de estar sempre forte, viril, ele não pode ter falhas, ele não pode perder o emprego, ele não pode se sentir mal, ele não pode chorar, e o tanto que isso também ocasiona uma pressão. E acaba que, muitas vezes, em função disso, também é descontada essa frustração em cima das mulheres. Então, assim, nós temos, sim, inúmeros projetos aí pela frente, Claudinha, acho que falou alguma coisa, eu não consegui ler, não consegui ver o que ela tinha falado ali, se você puder depois até ler ali para eu voltar, assim, estamos, ai, meu Deus, a letrinha da pequena. irem chegar às profissionais do sexo, mulheres que são marginalizadas e que a sociedade insiste em ignorar. Muito bem lembrado, Claudinha, obrigada aí pela lembrança que realmente esse caso aí a gente tinha esquecido. Um dos nossos objetivos também é chegar a esse público das profissionais do sexo que a gente sabe o tanto de vulnerabilidade que essas pessoas sofrem, não é? o tanto que essas mulheres morrem todos os dias, mas não morrem só fisicamente, morrem também em termos de autoestima. E essas profissionais do sexo, a gente sabe o tanto de dificuldade que elas têm lá. Então, é um dos nossos projetos também, está chegando lá nesse perfil de mulheres aí. É isso. Obrigado. Assim, hoje, falar do futuro do agro, eu preciso falar primeiro do presente, assim dizer. Uma coisa que a gente já descobriu é que nós não queremos ser nem partido político nem centro espírita, pelo menos por enquanto. Esse não é um consenso. O nosso trabalho, ele é de cunho social e de política social e até colaborar a partir do desenvolvimento dos eixos na construção de políticas públicas. eu acho que é importante colaborar com isso. Nós ainda somos incipientes, a gente só tem três anos e do ponto de vista social, os desejos, eu não vou falar ainda porque são desejos e desejos não são projetos. Mas, como se utopia o homem é vazio, é necessário que a gente tenha esses sonhos, esses desejos de futuro. dizer que o Ágora tem uma vontade de botar a mão na massa, de instituir trabalhos sociais, mas, assim, eu não queria direcionar ainda porque acho que a gente ainda precisa discutir ainda muito isso para dentro, sabe, qual é a quantidade de pernas que a gente vai ter. Porque eu também penso numa coisa, até discutir isso com o Lindenberg, certa feita, e eu vou me utilizar de uma fala de Divaldo quando ele disse que Marx era um desocupado, porque a ocupação de Marx era intelectual, ou seja, se você produz intelectualidade é como se você não estivesse trabalhando. Então, assim, eu não sei se vale a pena a gente produzir o que a gente quer produzir a título de intelectualidade e se dá também para você, além de produzir essa intelectualidade, porque dá trabalho produzir intelectualidade, as pessoas acham que não, mas dá trabalho, você precisa ler, você precisa estar atualizado, você precisa construir, você precisa pesquisar, quem é pesquisador sabe que não é uma tarefa fácil, pesquisador sério e tem compromisso com a doutrina espírita, não apenas com a satisfação do próprio ego, nem com o seu gozo interior, mas com um projeto que tenha verdadeiramente compromisso com o espiritismo e que tenha como objetivo usar esse espiritismo como sendo uma ferramenta emancipatória, educativa, emancipatória para as pessoas. Então, esse compromisso tem que ser primeiro. Então, esse ego, essa briga de ego já tem, a gente não precisa entrar nela, a gente não quer entrar nela. Então, resta saber se dá para a gente ter pernas suficientes para fazer com que esses eixos andem, produzam. É o seguinte, a gente quer falar de gênero e sexualidade, vou dar um exemplo, porque eu sou pesquisador de gênero e sexualidade, não é? Mas, se a gente for querer produzir um conteúdo espírita a partir de gênero e sexualidade, a gente não tem praticamente nada. Se gastasse calorias, Ana, minha amiga Ana, eu estaria mais magrinho, minha filha, isso não é tão verdade, não, até que eu tento pensar um pouquinho, mas parece que para mim não funciona, não. Então, a gente precisa ter uma conversa e dizer assim, vale a pena a gente produzir um trabalho social, a gente tem perna para produzir o intelectual e o social, a gente precisa saber disso, que é para a gente não querer dar um passo maior do que as pernas, embora eu tenha sonho ou agora sonho com a questão social. Eu acredito que antes, inclusive, de a gente produzir um trabalho social, é necessário discutir o que é o trabalho social na visão espírita. Eu tenho dito isso, e dentro desse movimento espírita, a pessoa me conhece e já vem me entregar, ao vivo e ator, no meio da live, faz sentido isso. Um abraço para todos, Luciana. Então, a gente precisa, por exemplo, intelectual e prática, exatamente, minha amiga Vânia. Então, a gente precisa discutir e ressignificar o ano coletivo, e essa palavra, ela tem uma importância muito grande para o momento político, social que a gente vive hoje. O ressignificar conceitos, para ressignificar as vidas, indo buscar, bebê e Freire, quando ele diz que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. Então, a gente precisa ressignificar os conceitos para ressignificar as intimidades. Então, a gente precisa ressignificar de que sociedade a gente está falando, que trabalho social é esse, que o espiritismo tem compromisso, sabe? O que é caridade dentro desse processo de ressignificação. A gente precisa ressignificar tudo isso, e aí, depois que a gente ressignificar e tiver uma linguagem apropriada, interna, onde todo mundo concorda com aquele conceito, se a gente vai partir desse entendimento de espiritismo, desse entendimento do que é social, desse entendimento de caridade, que é para a gente não fazer aquilo que já é feito, só que sendo de esquerda. tenho dito isso aqui porque é uma preocupação que eu tenho. São duas preocupações que eu tenho com o movimento de escrita progressista. Uma é essa luta de ego e essa discussão intelectual que, às vezes, se torna até intelectóide, porque a gente quer provar que sabe mais do que o outro, que leu mais do que o outro, que tem mais título do que o outro, e aí a gente paira a nossa discussão em cima disso. E a outra discussão é sobre como nós vamos realizar as nossas tarefas. se a gente vai partir de um processo realmente intelectual, discussivo, de ressignificação de conceitos, para daí nós instituirmos o que a gente quer produzir a partir disso, ou se a gente vai fazer o que está sendo feito, só que a gente é de esquerda, a gente precisa ir de esquerda e que não vai mudar a realidade nenhuma. Então, por que, Alexandre, você está dizendo isso? Porque a gente precisa partir, por exemplo, de uma pergunta. O movimento espírita, ele tem mais de 100 anos, ele doa a cesta básica e sopa há mais de 100 anos. Eu quero fazer uma pergunta. Resolveu? Não resolveu. Então, a gente precisa saber por que não resolveu. Ah, para isso, a gente tem que deixar de dar sopa e dar pão e dar enxoval? Não. A gente não precisa deixar porque existem pessoas que precisam disso. Então, a gente não vai deixar porque pessoas precisam. Agora, isso só funciona ou não? Então, a gente precisa descobrir o que é que funciona, cara. Tem pedagogos, filósofos, pessoas que são espíritas e que são da área de humanas, sentar e construir. A gente precisa saber o que é que dá certo, o que é que reforma pessoas, o que é que trabalha intimidades, o que é que ajuda a pessoa a se promover, falar de promoção social, entendeu? Então, hoje, eu não sei se nós tínhamos perna para criar isso partindo desse conceito de não repetir o que está sendo feito. Então, eu, Alexandre Júnior, estou coordenador do Agro, mas não sou dono do Agro, nem sou agro, eu digo que se for para fazer o que está aí, mais do mesmo, não vale a pena o esforço. É necessário, primeiro, pensar, instituir, projetar, criar. Ah, Alexandre, mas a fome não espera dando o pão e a sopa, vamos fazendo esse trabalho enquanto a gente pensa socialmente o que é que a gente pode fazer. E isso não impede que a gente também doe sopa e doe pão. Esse conceito é um conceito que eu penso que a gente precisa ter com relação ao futuro, ok? Para a gente dar continuidade, deixa eu ler aqui o que nossa amiga Vânia colocou, ela disse, essa dicotomia entre o âmbito intelectual e o prático pragmático é um sofismo. Eu concordo plenamente. Sheila diz, para ressignificar conceitos, já que haver práticas sociais renovadoras. isso, é essa a ideia. Resta eleger quais? Eu acho que até além de eleger, Sheila, a gente precisa construí-las talvez até na sua fundação e fundição, porque talvez do jeito que a gente pensa em sociedade, elas não existam dentro do movimento espírita. Essa disputa é realmente muito triste, perde-se tempo e pessoas, concordo. Administradores, acredito que cada coletivo tem um foco específico, também concordo. Pedagogos, filósofos, administradores, historiadores, exatamente. Então, para a gente partir para a última pergunta, eu vou começar dessa vez por Valéria. Primeiro, quero dizer da minha alegria estar aqui com vocês e dividir nesse espaço. Mandar um abraço para a Holanda e para o pessoal do IPEP, que também é Instituto Pensamento Espírita aqui em Pernambuco, que também foi convidado para estar conosco, mas tiveram um probleminha e não puderam estar, mas eu queria que eles fossem lembrados. Como eu queria falar de Marco Polo e Alexandre Jacinto, que foram duas pessoas que também começaram agora conosco e naquele momento eu não falei dos dois. Então, para a gente partir para a última pergunta, eu queria começar para o Valéria e fazer a seguinte pergunta. O que o Ressignificando Vidas pensa sobre esse trabalho em rede, dos coletivos em rede? O que é que vocês pensam disso? extremamente importante, não é, Alexandre? A gente precisa de pontes, não é? Porque nós não temos condições de fazer tudo sozinhos. Cada, como o Cláudio até colocou há pouco, cada coletivo acaba se desenvolvendo mais em um foco do que o outro, e as pessoas a quem nós atendemos, elas são um todo. Então, nós precisamos de vários coletivos e nós precisamos de articulações com todos aqueles que a gente possa, de parcerias, de darmos as mãos e de seguir em frente, com certeza. O trabalho em rede, ele é extremamente necessário. Se a gente não trabalha em rede, a gente não consegue trabalhar, a gente realmente não consegue sequer atender o nosso público, porque você estava falando de ter pernas aí, os coletivos aí, nem tão grandes eles são, cada um dos nossos, mas nós podemos ser grandes se dermos as mãos, né? Nós podemos ser grandes se conseguirmos mostrar que, na verdade, isso faz parte de um todo, né? E aí, como eu falei, o ressignificando, ele realmente não é espírita, mas eu sou, e aí, como espírita, e agora falando por mim, não pelo ressignificando, eu acho extremamente importante que o movimento espírita, realmente, ele venha ressignificar as formas como ele vem trabalhando, porque todos esses preconceitos, inclusive que nós, enquanto ressignificando, estamos trabalhando, a gente vê isso acontecendo no movimento espírita todo dia, não é? São preconceitos, é um machismo estrutural, é ser contra, né, o feminismo e colocar isso como política ainda por cima, então, isso também é um trabalho em rede que precisa ser feito, de desconstruir esses conceitos equivocados que o movimento espírita está cheio e que nós possamos realmente olhar o amar ao próximo como a ti mesmo, né, e para isso a gente precisa realmente buscar lá de dentro mais humanidade, mais solidariedade, né, desconstruir as nossas amarras para a gente poder caminhar. É isso. Ok. Eu vou agora passar a palavra para o meu amigo Lindenberg, para que ele possa falar o que o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires pensa desse trabalho do Colete Vim Re, do Colete Vim Re. Eu penso, assim, eu estava aqui pensando a parte da fala da Valéria de outras questões que a gente tem visto, né, dentro da atualidade desse trabalho que a gente tem feito e é praticamente inviável qualquer trabalho sobretudo progressista nesses tempos difíceis e sombrios que a gente vive, é praticamente impossível que um trabalho sozinho, solitário, ele consiga avançar. E aí, quando a gente fala nas perspectivas de rede, claro que tem as parcerias institucionais, mas tem uma rede que é importante também para nós, que é essa rede que a gente está usando agora, através da internet e das tecnologias. Nesse período agora em que a gente conseguiu fomentar o trabalho de divulgação, de pesquisa, de partilha com diversos coletivos que surgiram de três anos para cá, é importante a gente destacar o papel que a tecnologia teve nesse período pandêmico de potencializar esse trabalho, de modo que, pelo menos do ponto de vista nosso, do Instituto Terculano Filhos, mesmo pós-pandemia, funcionando presencialmente, a tecnologia é algo que a gente vai continuar mantendo como parceria, como parceira, para que a gente possa manter esse trabalho online, tanto os estudos online, como encontrar outras instituições que façam um trabalho próximo do que a gente faz, e que a gente possa também estabelecer parcerias. Eu, por exemplo, estava fazendo um levantamento sobre instituições do Brasil que homenageiam Herculano Pires. Não são muitas, mas eu encontrei algumas, aqui no Nordeste tem um Maceió, além do nosso, aqui de Fortaleza, encontrei dois em São Paulo e um outro em Santa Catarina, numa cidade do interior que agora eu não lembro o nome da cidade. Realmente esqueci agora. E aí, já entrei em contato com alguns, olha, vamos pensar, ver o que a gente pode fazer, um evento conjunto, uma divulgação de um seminário sobre as obras do Herculano, enfim. É um trabalho de formiguinha e de, ao mesmo tempo, você garimpar essas oportunidades que a rede, a rede da internet, oferece para nós. Ao mesmo tempo, as parcerias institucionais são fundamentais, então, o Instituto Herculano Pires tem uma parceria hoje muito forte com o Ágora e o pós-pandemia vai retomar outras parcerias que estavam também em espera. Então, eu creio que a Alessandra mora em Maceió, legal, Alessandra, tem um Instituto em homenagem ao Herculano Pires. Eu não conheço mais detalhes porque eu cataloguei rapidamente o nome deles, mas depois eu vou ver se eu encontro e aí eu peço o Alexandre para publicar na página do Ágora. Ou então, agora, no intervalo da minha fala, eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Ah, sim, funciona como casa espírita. Pois é, tem essa questão, né? Os que eu encontrei, eu não sei se eles funcionam. Agora, você falou que funciona como uma casa espírita, mas os outros eu não sei se funciona como uma casa espírita ou como um instituto de pesquisa, como a gente funciona, né? Aí é algo também para a gente descobrir, mas essa informação interessante que você trouxe. então, eu acho que a gente pode potencializar, a gente está partindo, né? Com o crescimento do conservadorismo hoje no Brasil, a gente parte de uma forma de agir a partir da subalternidade, a partir da marginalidade mesmo, que nós estamos retomando debates e discursos que foram, de alguma forma, solapados pelo discurso conservador nas últimas eleições e ainda perdura até agora, né? Então, nós temos um amplo espaço de trabalho que vai dar muito trabalho para fazer. Então, sozinhos, realmente, a gente não vai conseguir, né? Então, eu penso que esse trabalho é fundamental, tanto do ponto de vista institucional, pós-pandemia, do ponto de vista presencial, obviamente, mas não desconsiderando o potencial das redes. Afinal de contas, foi através das redes de internet que a gente conseguiu estabelecer parcerias com pessoas de diversos estados do Brasil, pessoas de outros países que têm acompanhado o nosso trabalho, né? Tanto o trabalho do Instituto como o trabalho do Ágora também, por exemplo, né? E isso a gente não conseguiria fazer facilmente através somente da presencialidade, né? Então, é isso. Isso é o que a gente espera, continuar colaborando com o trabalho em rede. O que eu penso é assim, a gente tem tentado fazer algumas parcerias, né? Sei que não é fácil, mas assim, acho que esse momento, eu tenho dito ao pessoal do Ágora, né? E nós alugamos e ficamos até num dilema, né? Porque a gente pagou quase todo o auditório e não realizamos o evento e o dinheiro ficou lá e a gente não sabe nem como é que vai resolver essa questão ainda e tal. A gente não quer deixar de fazer o evento, com o Dori Contre, com o Signatis e com o Maris Moraes. Seria eu, o Maris Moraes, o Signatis e o Dori Contre. Então, só que durante esse período, durante esse período pandêmico, as redes sociais, elas quebraram as correntes das distâncias, elas aproximaram as pessoas, elas fizeram com que a gente conhecesse o Ressignificando Vidas, o Instituto de Filosofia Espírita, o Coletivo Girações, o Abre Paz, não é? Nós fizemos uma live com espíritas à esquerda que tinham cinco, aliás, foram cinco cinco coletivos juntos. Nós fazemos parte de um grupo pelo bem social, né? Ainda não tem nada definido com relação ao trabalho conjunto, mas eu entendo e eu disse e eu penso isso, que a primeira reunião que a gente teve com esses coletivos, né? Que foi o Giraçóis, Águas Espírita à Esquerda, Abre Paz, Sejus, pelo bem, tem um que, me esqueci o nome agora que é de São Paulo também, mas me fugiu o nome agora, Transformação Social, quando nós fizemos, a coisa que me deixou mais feliz foi entender que ninguém era igual. Olha, eu saí de lá em êxtase, porque não dá para ser igual num espaço de tanta diversidade. Por quê? Porque a gente não tem condição de dar conta, nós não temos condição de dar conta de todas as demandas se nós formos iguais. Mas se nós formos buscar, né? Eu agora, dia 31, até dando spoiler, né? Mas dia 31, o Ressignificando vai estar conosco. Dia 30, é dia 30, na pessoa do Luciene, a gente vai falar sobre reencarnação, amor e sexualidade. vai estar Cecília vai estar mediando e eu e Luciene vamos estar discutindo. Aí a gente pensa em alguém que pode falar sobre esse tema, que vão saber que tem um Ressignificando gente lá que pode colaborar com a gente na construção dessa fala. A gente vai falar sobre filosofia, a gente lembra que tem lá, tem um pessoal do Instituto. Isso, para mim, exatamente, respeitando os objetivos de cada coletivo. porque eu vou ser bem honesto, eu não acredito na institucionalização desse movimento progressista, sabe? Nem na criação de um coletivo que vai dar voz a todos os outros coletivos, porque isso é fazer que já é feito e a gente viu aí que não funcionou. E isso também é não levar em consideração a demanda de cada um, as individualidades. até um dia eu disse, não me lembro se foi a Cláudia ou a Valéria, que tem, pensava, nesses sonhos de pesquisa, perdão, nesses sonhos de futuro, nessas utopias que existem dentro de mim, que me fazem, eu até estava me lembrando uma frase de Raul Sexta em uma música dele chamada Caminhos, do grande poeta, ele diz assim, sonho é o que se sonha só, aquilo que se sonha junto é a realidade. E aí eu disse, eu não lembro se foi a Valéria, se eu disse ou se foi a Cláudia, que o ressignificando estava dentro desse processo de sonho, porque a gente não precisa inventar a roda ou gastar força para fazer aquilo que um outro coletivo já está fazendo, se a gente conseguir trabalhar em rede, cada um vai dar conta da sua demanda, então é importante essa aproximação, essa proximidade, cada um entendendo suas demandas, suas dificuldades, suas necessidades, é bom a gente entender que nós somos pessoas normais e temos e temos as nossas dificuldades enquanto coletivo essas dificuldades elas vão surgindo durante o caminho, durante a jornada, não é? Travou, está travado para vocês? Está travado? Aqui, aqui para mim está normal. Tranquilo, está bom. Para mim está normal. Para mim está normal. Para mim também, não travou não. quatro pessoas disseram aí que o outro avô caiu. Mas aqui está aparecendo online ainda, voltou, já voltou, gente. Agora está normal, pronto. Então vamos lá. A Sheila disse, agora está normal. Beleza. Deve ter sido só um instante. É, deve ter sido um instante. Então, eu queria muito deixar isso claro aqui do interesse do Ágora em trabalhar em rede, em poder fazer com que nós possamos construir juntos trabalhos futuros e trabalhos vindouros que começam com essas lives e vamos ver no futuro o que é que acontece. Cada um respeitando seus limites, respeitando uma coisa importante que é os seus campos de pesquisa, porque cada um tem uma especificidade e a gente precisa, né, cada um respeitar. A gente tem dito isso que é aquela questão, por exemplo, do espírito achar que pode, o palestrante espírito achar que pode ou que deve falar sobre qualquer tema e não é uma coisa legal. Então, se não é para o palestrante, também não deve ser para o coletivo. Então, a gente, por isso, assim, essa necessidade de criar os eixos de pesquisa para que a gente tenha, possa estar substanciado de teoria naquilo que a gente quer produzir e naquilo que a gente quer falar. Eu vou fazer, eu vou passar a palavra primeiro para a Valéria e depois para a Lindenberg para vocês fazerem as considerações finais e eu vou dar os avisos, que tem um bocado de avisos aí para a semana é festa, é semana de aniversário. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Valéria para que ela possa fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a oportunidade sempre e que nós realmente possamos estar fazendo essas parcerias aí porque precisamos todos e todas lutar contra essa cultura do estupro, que a gente vê aí essa conduta sexista, machista, até para evoluir, que é um dos objetivos do espiritismo é buscar a evolução e cada vez mais para isso a gente precisa de estar entrando em contato conosco mesmo, no sentido de buscarmos uma melhoria, de sermos pessoas melhores hoje do que fomos ontem, não é? Então, é agradecer mesmo e estamos aqui para fazer pontes mesmo, para dar as mãos, para caminhar e complementando que o trabalho em rede também virtual, que eu acho que eu não falei sobre isso, eu acho que ele abriu uma possibilidade muito grande à pandemia que a gente sabe, todas as dores, as grandes tragédias, elas também trazem muitas potencialidades, aí que elas se transformam, muitas transformações e as redes sociais já existiam, mas nunca como hoje no momento de pandemia, né? Então, eu acho que nós, eu considero também que apesar dos trabalhos presenciais precisarem voltar daqui uns tempos, né? A hora que puder, com toda a segurança, considero também que nós devemos continuar com as redes, os trabalhos em redes virtuais, porque eles atingem realmente muita coisa e nós também nos ressignificamos e fizemos pela oportunidade de estar com várias pessoas de diversos estados nesse período. Muito obrigada mais uma vez. Um prazer, Valéria. Vou passar agora para que Lindenberg possa fazer as suas considerações finais. Bom, quero agradecer ao Alexandre pelo convite, a parceria aqui na live também com o Alexandre e com a Valéria do Ressignificando Vidas, que é um coletivo importantíssimo também nesses tempos que a gente está vivendo, tempos sombrios, tempos complicados, mas que, quando esses tempos surgem, a reação também surge como possibilidade de atuação, né? Então, quero agradecer a participação e a parceria, todos e todas que estiveram conosco, várias pessoas que participam do estudo conosco na terça-feira do Instituto, e tem uma ideia, tem duas ideias que eu gostaria de encerrar, que tem a ver diretamente com Ágora, Instituto, Herculano Pires e Ressignificando Vidas de tudo que a gente comentou aqui. Uma questão, a importância, no caso, das pessoas que são espíritas, espiritualistas, de trazerem esse elemento da espiritualidade para as ações também que são direcionadas para o meio social, isso é fundamental para que a gente traga esse elemento, o Herculano chama de um elemento espiritual, né? Desse processo de transformação e uma ideia também que a gente pode extrair das obras de Herculano e também do trabalho que a gente debateu esta noite e, sobretudo, agora, com esse triste acontecimento de um jogador de futebol contratado, condenado por estupro em um país e ser contratado no seu país de origem, mesmo com essa condenação, tem uma frasezinha que eu sempre gosto de falar que eu acho que resume bem. Não teremos progresso espiritual sem a igualdade de gênero. Isso inclui todas as questões de gênero, sexualidades, orientação sexual e etc. Então, são questões para a gente pensar que enquanto as desigualdades permanecerem, os discursos permanecerem justificando violências como essas que a gente viu recentemente, a gente demonstra que a gente está em atraso ainda do ponto de vista espiritual e do ponto de vista social. Então, nós temos esse desafio de transformar essa realidade. Então, gratidão a todos e a todos. Ok, eu vou ler aqui para vocês, ter um potencial de paciência, a nossa programação de final de semana é onde nós completamos três anos e a gente fez uma programação bem especial para vocês. Dia 23 já está aí na tela, o resto eu vou ler para vocês, eu não fiz porque senão fica muito grande. Alexandre, só veja só veja a tela, a transição da tela. Eita, obrigado. Poxa, ia passar sem errar nada, que eu disse, eu não errei o mute hoje, mas tinha que faltar em alguma coisa. Mas aí tem dia 23 de outubro, às 20 horas, Lindenberg vai mediar e vamos estar juntos. Eu, Aldo Alves e Zenilda Cavalcante. Aldo Alves é uma das pessoas que estavam com o começo, Zenilda também. E nós vamos falar com o tema perspectivas, pesquisas e contribuições para o movimento progressista. Três anos de Água da Espírita. E aí a gente vai falar sobre sobre o que a gente vem fazendo aí durante esse trabalho. E nós vamos falar agora no sábado, dia 24, nós vamos ter Yolanda Polimene, que é do Água, ela vai fazer a mediação e vamos estar eu e Lídia Lídia Valesca Pimentel, que é do coletivo Giraçóis. Nós vamos discutir o tema perspectivas, pesquisas e contribuições para o movimento espírita progressista. E no domingo vamos estar eu, Lindenberg, e a professora Célia Rivas, o professor Sinuê Miguel, e nós vamos falar sobre possibilidades, construções e perspectivas discursivas quando o espiritismo dialoga com as questões sociais. Isso no domingo. Vai ser um final de semana completo de comemorações aí do nosso aniversário de três anos. Nas minhas considerações finais, eu só tenho que agradecer a todas e todos, agradecer ao Água, agradecer ao Resilindificando Vidas, ao Instituto de Filosofia Espírita Clano Pires. Eu digo para vocês que sozinhos nós não somos capazes de mudar nada, mas que juntos nós somos capazes sim de produzir conhecimento e de mudar a realidade. Eu acredito muito no que diz Freire quando ele fala da educação. Eu sou um pedagogo, eu sou freireano, acredito muito na força do amor, no processo pedagógico, o espiritismo, ele nos dá toda essa dinâmica amorosa, afetuosa. Sei que durante o percurso, em algum momento, a gente não vai conseguir ser assim, porque ainda faz parte da nossa natureza. Mas é necessário prosseguirmos, corrigir as arestas, levantar, bater a poeira e seguir em frente, porque nós seremos conhecidos por aquilo que receberemos, já que hoje se fala tanto na questão do pós-material, do que a gente ganha quando a gente desencarna, mas a gente só vai receber de abraço, de afeto, de retorno, aquilo que fizer jus às nossas práticas de sentimento e aquilo que a gente produz um para o outro. Então, eu queria deixar aqui de fundo do meu coração o sentimento mais honesto e sincero que eu possa sentir na noite de hoje por todas e todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindas a esse espaço, que é um espaço plural e que é um espaço que não me pertence, é um espaço que pertence a todo movimento progressista, seja ele espírita ou não espírita. Um beijo no coração de todos e todas, uma boa noite e até a próxima.